Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira, fundador do radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Bom, muita gente tem me perguntado, na questão de gráficos de radiestesia, qual norte utilizar. Utiliza-se qual norte na bússola? Norte magnético ou norte verdadeiro? Neste vídeo, vou responder essa questão. Se você gostar desse vídeo, aproveite, nos ajude compartilhando, deixando o seu joinha. Inscreva-se no nosso canal, se você não é inscrito. E aproveite para nos seguir também no Instagram, que tem muito material bacana de radiestesia lá. Tá, agora vamos falar um pouco deste tema. Quando nós utilizamos um gráfico, como esse daqui, por exemplo, que está ao lado, o escape, e nós vamos utilizar a bússola, o que nós devemos exatamente ter em mente? Nós devemos usar o norte magnético ou o norte geográfico, também conhecido como norte verdadeiro. Essa questão, ela realmente é bem importante, ok? Vamos começar explicando um pouco o que é cada um desses nortes, para todo mundo entender. Primeira coisa, o norte magnético. O que é o norte magnético? Ele é basicamente a corrente de energia que foi de norte para sul, ok? E aquele que aponta a agulha da bússola. O norte magnético surge em função da movimentação do magma no centro da Terra, em conjunto com metais fundidos. Então, essa movimentação gera o campo magnético e gera esse sentido magnético. Então, nós temos aí um norte magnético, que é aquele que a bússola aponta. E o que é exatamente o norte geográfico, norte verdadeiro, que algumas pessoas falam? É basicamente a localização do polo norte. Por isso que ele é chamado norte geográfico. Ou seja, ele é realmente uma localização, ok? E ele é variável de acordo com cada local. Então, cada local, um planeta, uma cidade, um estado, está em uma determinada relação, em relação ao polo norte, ok? Esse é o chamado norte geográfico. Agora, para os fins de radiestesia, principalmente o uso em gráfico, qual eu devo utilizar? Vamos aqui fazer um apanhado da radiestesia ondas de forma, ok? A radiestesia, ela começa a se interessar pelas formas a partir do trabalho do Bovim, sobre pirâmides. Enel é o radiestesista que vai dar um grande impulso ao estudo das formas. Depois nós temos Belisal, Jean-Blaffoy, Monser-Vranckx e tantos outros. Observe que na radiestesia, sempre se falou em norte magnético. Não existe norte verdadeiro, ok? Para os radiestesistas antigos. Isso daí nunca foi alvo de discussão. Por quê? Basicamente, porque os gráficos, as EDFs, popularmente chamadas de ondas de forma, elas surgem justamente da interação entre as formas e o campo magnético terrestre. Então, sempre se utilizou o norte magnético, ok? De uns anos para cá, contudo, aqui no Brasil, surgiu uma outra corrente falando que se deveria usar o norte verdadeiro, ok? E eles estavam se baseando em alguns conceitos mais teóricos e fazendo algumas inferências acerca de possíveis ausência de resultado de algumas pessoas, tudo. E aí, então, eles afirmam que o correto seria utilizar o norte verdadeiro. Porém, isto não encontra guarita em nada, nem da literatura, nem da experimentação retroespérsica, através de décadas. Infelizmente, muita gente começou a reproduzir essa informação e acabou se criando uma dúvida que só existe, inclusive aqui no Brasil. Ok? Eu não tenho conhecimento de nenhum outro país que se quer que exista essa discussão. Essas pessoas que deram origem a essa ideia, não são pessoas que nós deveríamos simplesmente criticar, ok? São pessoas que tiveram um posicionamento equivocado em um determinado aspecto técnico da radiestesia. Agora, sendo bem direto, qual norte usar? Norte magnético sempre. É aquele que a bússola está apontando. Por quê? É este alinhamento que vai fazer com que a imersão de energia da forma ocorra, tá? Então, é isso, pessoal. Se você tem mais alguma dúvida, aproveite. Pode nos enviar por e-mail, pode nos enviar através do nosso site. Quer conhecer um treinamento, uma formação técnica de radiestesia de qualidade, onde estes e outros conceitos são explicados de forma realmente embasada? Aproveite para conhecer os cursos da Escola Internacional de Radiestesia, onde você terá um excelente treinamento. Então, até o próximo vídeo.